Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos continuar aquela aula de como fazer a tinta de aquarelo Então na primeira parte eu mostrei para vocês como que faz essa mistura de goma arábica, mel, água e óleo essencial No caso aqui eu coloquei de lavanda, goma arábica, mel, água e agora eu já misturei, já deixei ela descansar Agora eu vou colocar o pigmento e vou fazer a tinta, tá? Eu vou usar a espátula, eu vou usar aqui a pipeta, mas você pode usar uma colherzinha, não tem problema não, tá bom? Outra coisa, você tem que colocar depois a tinta que você fizer num recipiente e deixar pelo menos uns dois dias descansando antes de usar, tá? Eu gosto de colocar em lugar com tampa ou pôr num papel filme, enfim Aqui tem vários recipientes e eu tinha essa pastilhinha, essa caixinha de pastilha com rosa Aí eu dei uma lavada, eu falei assim, aí eu vou aproveitar, vou fazer o pigmento rosa, né? E aí eu coloco aqui nessa pastilhinha, isso aqui tem a venda nas papelarias com material artístico Aí você pode comprar, porque é uma boa, né? Colocar assim, que daí você vai completando seu estojo se você for fazer essa coisa aí de brincar com pigmento, tá bom? Então, vamos lá, vou deixar isso aqui um pouquinho de lado Agora eu vou escolher aqui pra fazer com vocês essa cor, né? Ó, é... deixa eu ver o nome aqui É um magenta, tá? Bem vivo, né? E o que a gente vai fazer, ó? Aqui não tem quantidade de escrita, tem bom senso, só Então, a gente vai pegar Colocar aqui, né? Vou calcular mais ou menos quanto seria lá Vou dar uma amassadinha Pra não ficar nenhuma pedrinha Agora Posso fazer assim, ó, igual Vou abrir um caminhozinho aqui no meio Pode fazer no vidro também, tá? Qualquer superfície que não vai aderir Agora aqui, ó, com a pipeta Eu vou jogar aqui A misturinha que eu fiz Vamos aos poucos E agora a gente vai misturar Vamos ver a consistência da tinta E aí a gente vai dosando É legal fazer aqui nessa pedra, ó, é um granito É um pedacinho de granito Com a espátula Eu vou misturando e dissolvendo bem Ó, pessoal, como eu já falei na primeira parte Eu não sou química Eu não pretendo fazer tinta Pelo menos não de aquarela Porque envolve muita coisa, né, de fungicida Conservação Então eu não vou me arriscar muito nessa seara Mas eu acho que pra quem quer se aprofundar Eu acho que é super legal Bastante viável, né Ó, a consistência eu gostei Vou pegar um tubo de tinta aquarela Pra gente comparar a consistência Ó, eu acho que é um pouquinho mais firme Né Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou colocar um pouquinho mais de pigmento Porque também, pessoal, é o seguinte É mais firme, mas ao mesmo tempo também A gente vai ter evaporação, né Eu só não quero que não fique num ponto ideal Então, eu acredito que esteja no jeito Agora vou passar pra essa caixinha aqui Eu achei que tava fazendo muito Com nada, olha só E agora é o seguinte Tem que deixar essa tinta Ela descansar Pra poder usar E provavelmente Nos próximos vídeos A gente vai experimentar Essa tinta aqui, tá Agora, só pra matar aí a curiosidade Nesse vídeo Eu vou pegar Um pedaço de papel de aquarela Né Que eu não tô usando Deixa eu pegar o pincel Né Vou Só pra gente Ver aqui no que que deu Na verdade, essa tinta ainda não tá pronta pro uso, tá Porque ela precisa descansar um pouco Mas, ó Fiz a aquarela Ai, que legal Tá vendo Depois a gente pinta Ó Acredito que Na hora que descansar A gente vai ver A concentração de pigmento Né A solução, né Como que tá Se tá com Grãozinho Se não tá Se tá bem Solvido Mas, olha só Aquarela caseira Tá bom Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like, tá bom Se inscreve no canal Que é super importante pra mim Toda terça E quinta A gente faz Novos vídeos Se você quiser ser notificado Deixa Clica aí no sininho, tá Eu Agradeço muito Você tá aqui junto comigo Qualquer dúvida Sugestão Comentário Por favor Deixa aqui na página Eu vou ter o maior prazer De responder Tá bom, pessoal? É isso aí E até o próximo vídeo Obrigada Eu vou ter o próximo vídeo Obrigado.